70 mil funcionários públicos para dentro, nesses sete anos, dentro do Estado. Fizemos o primeiro concurso da área ambiental, o primeiro concurso, o primeiro concurso do TETRAN. Imagine, nunca tinha tido concurso para a área ambiental do Estado. Botamos mais fiscais, mais fiscais de renda do nosso governo do que a história da Secretaria de Fazenda. Isso possibilitou que o Estado, que teve um orçamento em 2006 de 33 bilhões de reais, tem um orçamento aprovado na Assembleia agora de 84 bilhões de reais. Olha o crescimento nesse Estado. Claro que a gente tem muito para fazer. Claro, tem áreas que a gente ainda não conseguiu valorizar como nós desejamos e nós queremos. pegamos o salário do policial, um dos piores do país. Demos aumento no cérebro dos sete anos. Vamos dar agora o topo do IPCA para a Segurança Pública. O topo. Professor, pegamos um dos piores salários e comporamos o Nova Escola pelo Pico. 500 reais, onde só 8% da categoria recebia o Nova Escola no Pico. Hoje, é o segundo salário do país, só pede para o Distrito Federal quem paga o governo federal. Programas de meritocracia, na segurança pública, na educação, na área ambiental, no DETRAN. Queremos avançar em outras áreas. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Pegamos, pegamos esse Estado, onde não se entrava mais em lugar nenhum que as pessoas falavam que a Segurança Pública não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Entramos em áreas que eu que tinha saído de uma cidade, que era referência. Cheguei aqui em fevereiro de 2007. Entrei em lugares que eu não pensei em ver na minha vida. Nunca vi na minha vida. Andei numa quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2007, no Alemão. Fiquei durante seis horas lá dentro e saí de lá vendo o que eu não imaginava aquele mundo. No sábado, fui em Maninhos, na faixa de casa. Fui atrás de um bairro, atrás do centro dos Correios, chamado Chiquerim 1 e Chiquerim 2, ao lado do Faria e Timó, onde as crianças pescavam rápido. Entramos ali naquela CCPL, onde moraram 860 famílias, 3.260 pessoas, dentro de uma fábrica com banheiro coletivo, onde oito, seis famílias de cubículos, ali jogadas, tomando um banheiro para quase mil pessoas, misturadas com rato, com barato, com escoto, ao céu aberto, mas intrudimos aquilo ali, intrudimos. Vai lá, vai no fevereiro, vamos entregar 860 apartamentos para aquelas famílias. 860 apartamentos. Vai ali, vai em Maninhos, onde a gente botou escola, nos carros da fila, ensino médio, que não tinha na cidade, não tinha ensino, escola de ensino médio, aqui na cidade do Rio. Uma vergonha. Ali nós botamos lupa, botamos completo esportivo, no alemão, na escola de maia, de milhotes, com piscina, com cultura. Ali em Maninhos, onde a gente botou o parque, botou os apartamentos, a melhor biblioteca que tem hoje na América do Sul, ali em Maninhos, a área da cultura, meu caro, meu caro, meu caro, ali, a gente botou o parque, essas obras, essa biblioteca, aonde era o departamento de suprimentos do exército. Até o exército foi embora dali. A Copa ali foi embora, a Coca-Cola foi embora, a Sousa Cruz foi embora. Onde a gente botou, onde a gente botou a cidade da polícia, agora com 3.250 policiais, lá dentro de Maninhos, com todas as delegacias estancelizadas, ali a Sousa Cruz foi embora, hoje é a cidade da polícia. O governador está saindo de lá agora, fazendo palestra, para mais 460 policiais civis excedentes que passaram no concurso, botando. Já tínhamos contratado 1.350, vamos chamar mais 460 excedentes. Então, foram lugares que a gente encontra, que não se entrava mais. As pessoas falaram, isso aí não tem mais jeito, deixa para lá. Barão da Torre de Palena, onde deu o portão de Palena, onde a gente botou aquela torre ligando, pavão, pavãozinho, cantagalo, pôr o metrô, ali tinha uma boca de fumo e uns catadores de papel, porque as pessoas determinavam quem subia e quem entrava. Barão da Torre, as pessoas não pagavam IPTU, era zona de risco, Barão da Torre. Barão da Torre de Palena, zona de risco. Onde a gente chegou, 30, 40 anos, vai na Rocinha, você sai de São Conrado, um dos IPTU mais caros do Rio, atravessa uma avenida, chega numa cidade de 101 mil habitantes, que a pessoa chega ali e tinha dono. Então, eu ando pelo interior, hoje eu fui a 7 cidades do interior, assinar parcerias com as cidades. E as pessoas falam, o Brasil está faltando mais policiamento, está faltando policial, está faltando, nós botamos 9 mil policiais, é um contingente de policiais maior do que 10 estados brasileiros entre 27. Só que nós botamos polícia, porque não tinha nenhum, não tinha nenhum e tem que ter. Você vai na Rocinha, uma cidade de 101 mil habitantes, 101 mil habitantes, poucas cidades no estado e no Brasil tem. Não tinha um policial, não tinha uma delegacia. Hoje você vai lá, tem delegacia, tem 790 policiais, vencemos a guerra, ninguém tem utopia que venceu a guerra. Mas mostramos que é possível fazer, que é possível entrar, e hoje você entra lá e vê o policial lá dentro. Eu há 15 dias atrás, andei 5 horas e meia dentro do alemão, andando, subi 5 morros, aonde você subia aquelas bielas, você encontrava 3, 4 policiais ali. Agora é uma cidade de 80 mil pessoas. Então, quando a gente entra, Sebastião, lá para dentro daquele palácio, você tem as prioridades. As prioridades. E a prioridade número 1 nossa foi a segurança pública. A segurança pública é que permitiu que o estado hoje, que tinha perdido o posto há 12 anos atrás para Minas Gerais, como a segunda economia do país, retomasse agora, em 2013, o posto de segunda economia do país. que permitiu que nós disputássemos nesses sete anos todas as empresas que vieram para o Brasil, nós ganhamos. Está aí a Nissan, que nós vamos inaugurar agora, em abril. Fui lá agora com o governador, andando, 2.500 trabalhadores. Ouvi do treinador mundial da Nissan falar com o governador que é um orgulho ver aqueles trabalhadores. Foram os melhores. Ele treinou no México, treinou na China, treinou no Japão os trabalhadores da Nissan. Falou que foram os melhores trabalhadores que ele encontrou em todos os países foram os trabalhadores aqui no Brasil. É tão orgulho que a gente vê uma fábrica de conta com a Nissan vindo para cá, fábrica de carro elétrico, fábrica de motores que anunciou agora centro de pesquisa. Dos 18 centros de pesquisas que estão se instalando no Brasil, 15 estão se instalando no Rio. 11 ali na ilha do Fundão em frente à favela da Maré. Se a gente fala isso há 7 anos atrás quando estávamos disputando eleições, as pessoas iam chamar a gente de continuos que ia acontecer isso no Rio. 5.800 doutores sendo demandados por esse centro de pesquisa com mestrado, com doutorado, isso é a volta da inteligência do Rio. A volta da inteligência que nós tínhamos perdido o mercado financeiro tinha ido embora. E isso a gente fez que a gente investiu, olhou a segurança pública, estamos investindo na educação, estamos investindo no ensino técnico, quando nós entramos tinha tudo que era curso dentro da guarda da faia técnica. Hoje, nós estamos com 250 mil alunos em ensino técnico, 250 mil, 53 centros de vocações tecnológicas, quando nós assumimos 10 mil alunos no ensino à distância do CEDES, o consórcio da Universidade Pública, hoje tem 30 mil. Agora, tem muita coisa para ser feito, tem muito para ser feito, nós temos consciência disso e queremos fazer mais. Agora, o Estado só faz se ele tiver renda, tiver investimento, tiver recebendo cada vez mais empresas, tiver gerando cada vez mais emprego. Somos campeões hoje, campeões hoje, melhor renda per capita de região metropolitana no país é a região metropolitana no Rio de Janeiro. Maior do que em São Paulo, sabe por quê? Porque nós temos bilhete único. Somos o único Estado permanente intermunicipal. O trabalhador hoje, lá de Mangarativa, de Queimada, de Japeri, não é mais discriminado quando vem procurar um emprego no centro da cidade. E ele vai pegar cada vez mais. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, porque a gente não acha trem na prateleira. Quando nós entramos, tinha 33 no povo, não tinham sido pagos pelo governo anterior, pagamos aqueles 30, tiramos aqueles 30. Fomos lá e compramos mais 30, 60. Fomos lá e compramos mais 60, 120. Vai começar a chegar agora a partir de junho, vai chegar trem todo mês. E eu fui na China aditivar esse contrato para mais 10. A Superdia comprou mais 20 agora com a Alça e está trazendo a fábrica aqui para a Deodoro de novo, que tinha sido fechada. Mais um centro ali para fabricar trem aqui, que tinha ido embora do Rio. Tem coisa para fazer, tem muito para ser feito. Não se comprava uma barca aqui há 53 anos. Há 53, compramos nove. Só que barca não tem na prateleira. Vai começar a chegar. Compramos duas no Brasil, e certinho na China. Os estaleiros nacionais demandados que estão pela indústria naval não quiseram nem participar da nossa licitação. E vamos avançar cada vez mais. não se comprava um carro do metrô desde a sua inauguração, desde a sua fundação. Estão renovando toda a frota do metrô. Agora, no Estado, essas coisas, em sete anos, foram 40 que as pessoas não investiram. Foram 40. A Marilene falou ali na saúde. Gostei nos hospitais, hoje em referência. Vai no hospital do cérebro, Paulo Niemeyer, faz cirurgia ali, só aqui, Jael, nos Estados Unidos, para atender SUS. Para atender SUS. Você vai no hospital da criança em Vila Valqueira, vai lá ver a qualidade que é atendida a criança. Vai no hospital Dona Lindu, em Paraíba do Sul, faz mais cirurgia de quadril hoje do que o Hito aqui no Rio. Vou chegar aí, vou chegar, mas eu estou falando o que a gente fez. Estou falando o que a gente fez, não pode ser negado. Claro que tem muito para fazer, mas ninguém pode negar o enfrentamento que a gente fez nesses sete anos. Ninguém, e a gente, eu ando de cabeça erguida hoje nos 92 municípios do Estado. Hoje eu assinei convênio com sete municípios repassando dinheiro para os municípios, ajudando as cidades a se desenvolverem os 92 prefeitos independentes do partido. Então a gente tem parceria com todos os prefeitos.